TBC1 tá de volta, meio-dia e 18. Me responda uma coisa, você ganhou uns quilinhos aí nesse período de quarentena? A maioria das pessoas tem registrado aí que ganhou sim, que tá mais pesadinho na balança. Daqui a pouco eu vou conversar com uma nutricionista que vai dar umas dicas pra gente aí, pra ver se a gente consegue aliviar um pouquinho, né, desse ganho de peso, reverter essa situação nesse momento complicado. Eu te falo que o nosso canal, pra você entrar em contato com a gente, é o 32017700, nosso WhatsApp. Se você tiver alguma pergunta pra mandar pra nutricionista, aproveita, corre, não demora, que daqui a pouquinho eu vou conversar com ela, você pode tirar suas dúvidas, tá? Mudando de assunto, morreu aqui em Goiânia o primeiro bombeiro da ativa vítima da Covid-19. Sobre esse assunto eu converso com a reporter Janda Nayara. Boa tarde pra você, Janda. Como é que foi que isso aconteceu? Conta pra gente, por favor. Notícia triste, né, Michelle? Infelizmente. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá ligado na TBC. O primeiro bombeiro da ativa a falecer em decorrência de complicações da Covid-19 foi o subtenente Jarbas Pires Borges, ou como era conhecido, subtenente Pires. Nascido em Rio Verde, ele tinha 40 anos e entrou na corporação em 2000, servindo a maior parte do tempo lá em Rio Verde mesmo, no quarto batalhão. Ele estava internado no Hospital Garavelo, aqui na região metropolitana, mas infelizmente não resistiu e morreu nessa madrugada. Ele deixou três filhos, nossos sentimentos aí, a família do subtenente Pires. E é crescente o número de militares infectados por Covid-19. Vamos acompanhar a matéria da Denise Parreira. A sargento da reserva da Polícia Militar, Cláudia Pereira Barbosa de Oliveira, de 44 anos, é uma das vítimas mais recentes da Covid-19 na corporação. Mesmo aposentada, ainda contribuía atuando no administrativo do Colégio Militar de Trindade. O segundo tenente, Sérgio Aparecido de Brito, também da reserva, perdeu a batalha para o coronavírus aos 62 anos. Cláudia e Sérgio estão entre os mais de 30 policiais militares que morreram em decorrência da doença desde o início da pandemia. O boletim mais recente da PM mostra que 1.149 policiais já foram diagnosticados com o coronavírus. 1.068 conseguiram se curar. 158 estão afastados com atestado médico. 59 estão em tratamento domiciliar e 6 internados em hospitais. 16 servidores da ativa já morreram vítimas da doença. O policial militar, bem como seus familiares, tem à disposição o Hospital da Polícia Militar 24 horas. Percebendo qualquer tipo de sintoma, não espere policial. Procure o HPM que você será bem atendido. Existe uma comissão, existe médicos só por conta de atendê-los em nosso hospital. As forças de segurança estão entre as categorias mais atingidas pelo coronavírus. A Polícia Militar criou um comitê para discutir ações de combate à pandemia. Uma das ações mais recentes foi o envio de máscaras e álcool para o efetivo que atua no interior do estado. São milhares de kits que serão distribuídos aos policiais militares que estão na linha de frente nos lugares mais longíquos do estado de Goiás. A Polícia Civil perdeu dois servidores para o coronavírus. Além das medidas para evitar o contágio, como distribuição de equipamentos de segurança, a instituição está fazendo uma campanha para incentivar a doação de plasma e de sangue. Os servidores que já foram contaminados, que já tiveram a doença e foram curados, são convidados a retornar à organização e fazer a doação do plasma, de forma que a Polícia Civil possa contribuir também para o tratamento do novo coronavírus. Nós também temos agora uma nova campanha de doação de sangue. Na Polícia Técnico-Científica, as ações de combate à pandemia incluíram testagem em massa dos servidores. A superintendência contribuiu ainda cedendo um dos seus aparelhos para o laboratório central. Nós conseguimos fazer um empréstimo de um aparelho para o tratador automático e esse aparelho fez com que houvesse uma celeridade na resposta do resultado dos testes do laboratório. O corpo de bombeiros já perdeu um dos seus militares para a Covid-19 e quatro servidores da reserva já morreram em decorrência da doença. Os nossos militares que lidam com a emergência naturalmente já têm a proteção como um equipamento de proteção individual. Já se utiliza de equipamentos de proteções individuais para poderem realizar o salvamento. Então foi intensificado a preocupação para que esses equipamentos fossem utilizados corretamente. Todo o conhecimento que nós temos até o momento foi repassado para a tropa e foi realizado treinamento também de como fazer uma higienização, como descartar o material a fim de evitar essa contaminação. Entre os agentes prisionais que trabalham na segurança do sistema penitenciário, 396 já testaram positivo para a Covid-19. Ao todo foram feitos até agora 4.344 exames. 366 agentes já estão curados. Um servidor morreu vítima da doença. Desde o início do processo foram distribuídos EPIs a todos os servidores, foi controlado o acesso às unidades prisionais e foi estabelecido um procedimento periódico de higienização e sanitização das unidades. Neste momento estamos preparando um protocolo para a reapertura segura das visitas de familiares aos custodiados. Notícia triste, né? Fica aqui os nossos sentimentos da família do bombeiro morto pela Covid-19, tão jovem, né? Por isso a gente reforça aqui que a gente tem que continuar com os cuidados, porque realmente esse vírus não escolhe. Eu acho que todo mundo tem que se entender como grupo de risco e fazer o que tiver ao seu alcance para se cuidar e cuidar do próximo.